Música Estudantes do curso de Comunicação Social da URCS vem se destacando em concursos e premiações. Mariana Miller, estudante de jornalismo, Simone Ferreira, aluna de Relações Públicas e Guilherme Petri, formado em publicidade e propaganda, são alguns destaques. Foram três etapas. A primeira foi em maio, que era uma sugestão de pauta. E a segunda era sobre a queda do voo da Air France. Então eles deram três textos, três reportagens, e tu teria que fazer uma outra reportagem a partir daquelas informações. A terceira etapa era na redação da Zero Hora mesmo, e era uma matéria da Geral, da Editoria de Geral, e era fazer uma matéria normal, assim, dentro da redação. E depois de uma entrevista. A ideia é pesquisar como crianças e adolescentes de baixa renda, como eles acessam a internet, qual é o tipo de conteúdo que eles acessam, e depois seguir estudando isso no mestrado, de uma forma a compreender como o consumo cultural deles na web influencia no consumo de mercado. O interesse por crianças e adolescentes surgiu pela minha trajetória de já ter feito trabalho voluntário, e me interessar pelas questões de baixa renda, e o interesse pela internet, porque é uma mídia nova, e tem bastante coisa a ser descoberta, e poucas pesquisas na área em relação a isso. O meu curto eu fiz ele como trabalho de conclusão de curso, ele era uma disciplina de projeto experimental em propaganda, e então daí eu tentei fazer ele da maneira mais profissional que eu sabia, assim, que possível, né, na verdade, eu juntei algumas pessoas de dentro da faculdade e algumas outras pessoas que eu já conhecia do mercado de trabalho. Além do mérito próprio, os estudantes reconhecem a importância da faculdade para as suas conquistas. O meu texto melhorou muito desde que eu entrei na universidade, e essa ideia de enxergar as pautas, assim, de olhar as coisas com outros olhos, observar mais, isso eu acho que foi muito frisado desde que eu entrei. Eu contei com a ajuda, assim, incentivos legais, assim, de alguns professores, né, a gente encontra principalmente pessoas, colegas, amigos com vontade de fazer, e a gente tem que ter muita vontade própria também de fazer as coisas. A satisfação do próprio aluno, né, se dispondo a entrar nesse tipo de competição, se dá conta de que o seu trabalho tem qualidade. E isso é importante para a faculdade, para o curso, porque demonstra que o curso oferece condições para que o aluno atinja essa qualificação. Com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino, a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação vem investindo em reformas, tanto na estrutura física, quanto nos currículos. E às vésperas de seu aniversário de 40 anos, a direção espera realizar mais mudanças. Tivemos uma atualização muito grande do Parque de Informática da Faculdade nesses últimos meses, com a renovação de mais de 50% da capacidade da faculdade, três laboratórios novos. A reforma do currículo da comunicação especificamente está em andamento, o currículo foi implantado e agora está na fase, vamos chamar assim, de transição para chegar à implantação plena. Agora estamos trabalhando com a atualização de equipamentos no campo da fotografia e encaminhando projetos para a atualização dos estúdios de rádio e de TV, que eu acredito que isso para 2010 se concretize. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.